Bom dia, meu amor! Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, tá, Aline? Muito bom tê-la aqui com a gente pra ensinar uma receita que a gente ama. Deliciosa! Ai, bolo vulcão! Bolo de chocolate! Ai, que delícia! Bolo vulcão de chocolate com calda de limão. Você é um dos mais pedidos no meu delivery. É o mais pedido, é? Muito delicioso. Ai, então bora lá, bora aprender esse bolo. Receitinha aí na tela pra você. Ele é prático, fácil, rápido, né? Sim. Mas tem um segredinho que só você sabe. Fazer comum. Faz a diferença, né? Olha aí, pra fazer o bolo vulcão de chocolate, você vai precisar de um ovo grande, né? 100 gramas de açúcar, 30 gramas de margarina, 190 ml de leite, 30 gramas de chocolate em pó. Você fala que é melhor em pó 50%, né? Sim. 220 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de fermento. A calda você vai precisar de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 2 limões. Aí você deve estar se perguntando em Carla, em casa, mas Carla, e essa gramatura aí, por quê? Que é tudo pesadinho, tudo no pontinho. É porque na gastronomia, gente, tudo tem que ser pesado. Principalmente na confeitaria. Confeitaria, tudo tem que ser o peso certinho pra dar tudo certo. Por isso é sempre importante você já ter ali a sua balancinha e já pesar tudo direitinho pra tudo dar certo. Seguindo essa receita, não vai ter erro. Lembrando que a receita vai depois ir lá pro nosso Instagram pra que você possa copiar com calma, porque agora você vai prestar atenção como é que a Lins faz. Essa receita é muito fácil. Você só coloca tudo no liquidificador, bate, depois mistura os secos e tá prontinho. Só pra ir pro forno e a gente esperar o tempo pra fazer a capa. Então tá, então vamos lá. Mistura logo os líquidos, né? Isso. O leite, a margarina e o ovo. Isso. Aí depois coloca... O açúcar. O chocolate. E agora aqui vamos só bater. Tá. Enquanto você vai bater ali no liquidificador, deixa eu aproveitar pra dar um recadinho aí pra você. E vai ser um verdadeiro sucesso. Beijo pra Jordane, maravilhosa. Tá linda aí, trazendo o Static Innovation pra gente. Agora vamos misturar. Vamos misturar a farinha de trigo. Farinha de trigo. Vamos bater um pouco. E agora a gente coloca o farinha. O fermento sempre é por último, tá, gente? Mistura. O que ficou grudado aqui no... Na parede do liquidificador. E franjinha. Só colocar na forma. Só colocar na forma. E pro forno. Quanto tempo? 30 mil. E aí ele já vai dar aquela massa deliciosa pra gente desenformar. Então daqui a pouquinho eu volto aqui na nossa cozinha. Ó, ela colocou uma forma, gente. Untada com desmoldante. E com o furo, né, no meio. Como é que se diz? Isso. A forma sem ser o... Aquela forma quadrada. Porque pode ser feita também, mas o melhor é nessa porque vai ser o vulcão. É melhor nessa porque é vulcão. Tá, gente? Então sempre que você vai fazer um bolo vulcão, o ideal realmente é você usar esse tipo de forma. A Carla, mas eu não quero fazer o bolo vulcão, eu quero fazer só a massa. Não tem problema, então faz só a massa, tá? Mas pra fazer o vulcão, o ideal é que seja com um furo no meio, que é pra você ter aquele recheio, assim, delicioso quando você parte o bolo, tá? Então daqui a pouco eu volto. Fazer com o desmoldante. Isso, eu faço desmoldante caseiro. Muito fácil a receita também dele. É um pra um. Uma colher de margarina, uma colher de óleo e uma colher de trigo. Mistura e tá pronto. É a melhor forma de você untar a forma. Ele fica bem bonito a lateral do bolo e não gruda. Ó, que maravilha. Então uma colher de... Uma colher de trigo, uma colher de óleo e uma colher de margarina. Misturou? Misturou tudo, tá no ponto de untar. Passou, já tá no ponto, não precisa nem colocar. Porque se a gente untar com margarina e depois jogar farinha, o bolo fica com aquele aspecto um pouco feio, né? Fica mesmo. Que esbranquiçado. Com ele não, ele fica bem bonito o bolo. Olha aí, a gente aprendendo, viu? Diquinha super importante que você só tem aqui, ó. No nosso revista Meio Norte. Por isso que eu falo pra vocês sempre que a gente passa a receita, mas o ideal é você prestar atenção como que os nossos convidados, as nossas convidadas vêm aqui e nos ensinam, porque essas dicas, elas acabam fazendo toda a diferença, né? Daqui a pouco eu volto, tá bom, Aline? Tá certo. Aqui na nossa cozinha, mas antes deixa eu dar um recadinho aí pra você que tá assistindo o nosso programa. Mandar, na verdade, um beijo bem grande de Teresina, uma gestão integrada com ovo. E aí? Misturamos o leite condensado, creme de leite e o suco de limão. O suco de limão, na verdade, é o que vai dar a cremosidade dele. Você vai colocando aos poucos até chegar nesse ponto aqui cremoso pra escorrer a calda. Olha o bolo aí como ficou lindo, gente. Ó, e uma massa super fofinha. Lembrando que a receita completa, você confere no Instagram do nosso programa Revista Meio Norte. Depois a nossa produção vai publicar lá pra vocês, tá certo? Não precisa se desesperar, porque eu recebo mensagem no meu Instagram. Carla, cadê a receita do dia que você colocou, que não deu tempo de eu copiar os ingredientes? Aí fica um monte de gente me mandando mensagem, viu, Aline? Então, produção, por favor, coloque a receita do bolo no Instagram, porque todo mundo vê o programa, mas depois quer fazer a receitinha, né? Então, já fica lá. Bora montar? Vamos. Agora aqui é só deixar... Ai, que delícia! Que delícia! Assim você mata o papai! E aqui antes de você espremer o limão, ó, você faz a raspinha pra decorar. Ai, que delícia, gente. Olha isso aqui. Ah, tá todo mundo aí em cima querendo, né? Aham. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Tantinha. Quem não quer esse bolo delicioso, hein, Aline? Me diga aí, olha que delícia, gente, de bolo. Vou colocar o Instagram da Aline aí pra vocês, tá certo? Ela tava me falando aqui que tem um bolo lá também que ela ama, que é o de milho. Você tem que fazer esse de milho aqui também no programa. Tá chegando festa junina? Ah, tá chegando festa junina. Aline, então você vai vir aqui pra fazer esse bolo. Tá, por favor, não deixe de vir, não, porque realmente faz uma diferença danada, né? Bora partir? O segredo é esse aqui, gente. Bora deixar quem tá em casa aí, ó, com água na boca. Ó. Ó, mas é bom. Ai, que delícia! Ô, minha gente, olha isso aqui, ó. Agora que vocês vão ver o que é o vulcão. Ó. Assim você mata o papai, hein? Ai, 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 ai. Que delícia! Ô, delícia! Me dá aí, Elisa, o pratinho pra eu poder colocar aqui o bolo. Hum, vamos provar essa delícia, né? Eita! Aí agora a gente ainda faz assim, que é pra pegar mais ainda. Meu Deus! Olha isso aqui, ó. Ó. Que é pra ficar mais delicioso ainda, Aline. Olha isso aqui. Combinação perfeita. Ai, gente. Não é possível. Eu não é uma combinação perfeita. Que é isso, amor. Obrigada, viu? Gente, obrigada pela audiência. Tchau. Ai, que delícia! Meio Norte. Programa.